Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Polícia Rodoviária Federal divulgou o balanço da operação fim de ano nas rodovias do estado do Pará. O novo salário mínimo já está em vigor. Preços da gasolina e do diesel terão variação nos preços a partir de hoje em todo o Brasil. Os excessos nos níveis de agrotóxicos em alimentos consumidos diariamente. Aumenta a pena para motoristas que dirigiram alcoolizado e o aumento das infrações para motoristas que transportam crianças sem cadeirinha. Migrantes venezuelanos precisam de ajuda. Hoje é quarta-feira, 3 de janeiro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de saúde. Com a chegada do inverno amazônico surgem várias doenças infecciosas com sintomas iniciais semelhantes como febre, dor de cabeça e dor nos músculos. Os profissionais de saúde precisam estar mais atentos às queixas dos pacientes, evitando que doenças graves como dengue, zika, chikungunya e leptospiroses sejam confundidas com viroses comuns. De acordo com dados da Coordenação Estadual de Controle e da Dengue, Zika e Chikungunya, de janeiro até 23 de novembro de 2017, o Pará teve confirmado 4.645 casos de dengue, 6.366 casos de chikungunya e 332 casos de zika. E ainda falando sobre saúde, o Pará está no topo de um triste ranking na região norte, o de casos de câncer de colo de útero. Segundo especialistas, só a visita frequente ao médico pode ajudar no diagnóstico precoce e na cura. O Pará lidera o ranking na região norte com maior incidência deste tipo de doença. O Instituto Nacional do Câncer mostrou que 820 mulheres receberam esse diagnóstico em 2016 aqui no Estado. No Amazonas foram 680 e no Tocantins 180 casos. A vacina contra o HPV é o que tem de mais avançado na prevenção contra o câncer de colo de útero, mas só é eficaz em mulheres vacinadas até 25 anos. Ir ao médico e realizar exames é a dica que vale para todas. A Polícia Rodoviária Federal divulgou o balanço da operação fim de ano nas rodovias do Estado do Pará. Em todo o Estado foram registrados 47 feridos e 6 vítimas. A operação da Polícia Rodoviária Federal teve início no dia 22 de dezembro e terminou ontem. Em 11 dias de operação, a PRF constatou aumento de 15% na quantidade de feridos e crescimento de 25% no número de mortes no trânsito em relação ao mesmo período do ano passado. A rodovia BR-316 foi a principal responsável. 21 acidentes. Entre as principais ocorrências registradas foram E agora vamos falar de economia. O novo salário mínimo já está em vigor desde a última segunda-feira. O decreto definindo o salário mínimo de 2018 em R$ 954,00 foi assinado na última semana. O aumento no valor do novo salário mínimo foi de R$ 17,00. O salário que antes era de R$ 937,00 passou para R$ 954,00. O novo é menor do que a estimativa que havia sido aprovada pelo Congresso Nacional, de R$ 965,00. O valor é definido por um cálculo que leva em conta a inflação do ano anterior e o crescimento do produto interno bruto de dois anos anteriores. Cerca de 45 milhões de pessoas no Brasil devem receber o novo salário mínimo entre aposentados e pensionistas. O número de roubos de motos no Pará cresceu, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Pará. O aumento foi de 21,2% neste tipo de ocorrência nos nove primeiros meses de 2017, em comparação ao mesmo período de 2016. Segundo a polícia, em Belém, os bairros com maior incidência do crime são Marco, Campina, Pedreira, Parque Verde e o Marizal. E na região metropolitana, a Nanendeua lidera as ocorrências. Nos seis primeiros meses de 2017, foram 644 furtos de moto na região metropolitana, contra 427 em 2016, um crescimento de 34%. O ano ainda nem começou e os preços da gasolina e do diesel terão variação nos preços a partir de hoje em todo o Brasil. Esta será a primeira variação de preços dos dois combustíveis em 2018. A primeira variação da gasolina e do diesel no ano começa hoje. A mudança no preço dos dois combustíveis será nas refinarias e de acordo com a Petrobras. O preço final do combustível repassado para o consumidor depende das empresas revendedoras e dos postos de combustíveis de cada cidade. O preço da gasolina comercializada nas refinarias terá redução de 0,1%. Já o diesel, por sua vez, terá um aumento de 0,6%. As variações de preço fazem parte do modelo de reajustes frequentes praticados pelas empresas. O último reajuste ocorreu em dezembro do ano passado. E vamos voltar a falar de saúde. Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, dois casos confirmados de doença de chagas aguda de transmissão oral e mais dois suspeitos foram registrados no município de Lábria, distante 702 quilômetros de Manaus. A Secretaria Municipal de Saúde de Lábria investiga se a doença foi contraída por meio do consumo de açaí contaminado. Dois pacientes com diagnósticos confirmados fazem acompanhamento ambulatorial na Fundação de Medicina Tropical Heitor Vieira Dourado, em Manaus, além de apresentarem os mesmos sintomas dos pacientes com diagnósticos já confirmados. As duas pessoas com suspeitas da doença também relataram histórico de ingestão de açaí recentemente. Elas estão sendo acompanhadas pelas autoridades locais de saúde. A doença de chagas aguda de transmissão oral é uma doença infecciosa grave causada por um protozoário conhecido como tripanossoma cruzi, que é transmitido pela ingestão de alimentos contaminados com parasitas presentes nas fezes dos insetos vetores chamados de barbeiros. Início de ano e muitas contas a pagar. Na entrevista de hoje vamos falar sobre o Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU. Ele é o imposto de competência dos municípios cobrados anualmente, porém pode ser pago mensalmente e é direcionado ao proprietário do imóvel. E para falar sobre esse imposto, Larissa Cristina conversa com o advogado Paulo Barradas. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. O IPTU é cobrado em qualquer construção que esteja no valor acima de R$ 70 mil. Mas que a gente possa saber os detalhes desse imposto, o que ele significa e as principais regras, aqui ao meu lado está o doutor Paulo Barradas. Ele vai tirar todas as dúvidas e se você ainda quiser mandar uma pergunta para a gente, o nosso WhatsApp é o 988023444. Doutor Paulo, ao longo da semana chegaram algumas perguntas para a gente. A primeira delas é da Maria Cristina, ela mora em Breves, aqui no arquipélago do Marajó. A gente agradece a sua participação. Ela diz assim, a minha residência é de madeira e está concentrada na área nobre de Breves. Todos os meses chega o Carnê me cobrando pagamento. Eu gostaria de saber se isso é correto. É sim, é correto. É muito importante ressaltar que o IPTU é um imposto municipal. Então a competência para legislar é do município. Este limite de R$ 70 mil, que você falou aí no início, é do município de Belém. Mas o município de Breves, por exemplo, certamente tem um outro patamar para isenção. Abaixo dos valores que o município decide, não se cobre o IPTU. R$ 70 mil é o caso do município de Belém. Outros municípios, em outros estados, cada um tem o seu parâmetro. O IPTU, ele é um imposto, o próprio nome está dizendo, ele é fruto de uma imposição e ele é a fonte de sobrevivência do Estado, do poder público. No caso do município, ele é a renda do município. O valor do IPTU, ele é calculado com base no valor de venda do imóvel. Então, para ser calculado, leva-se em consideração, todo tipo de imóvel é tributado, leva-se em consideração o valor do imóvel. O que vai impactar no valor do imóvel? O tamanho dele, o tipo de construção, a área construída, a sua utilidade. IPTU para imóveis comerciais tem um valor, para residenciais tem uma alíquota diferenciada na maioria dos municípios. Então, cada caso será um caso. A informação que a ouvinte está nos dando aí de breves é que o imóvel dela fica em uma área nobre do município. Isto já implica num valor maior do imóvel, o que significa que o IPTU dela vai ter um valor maior do que outros imóveis com as mesmas características, localizados em bairros menos nobres do mesmo município. Então, a cobrança é legal. Outra dúvida que a gente tem, vem direto do estado do Acre, o José Lobato, ele pergunta assim, sou pensionista, minha esposa faleceu recentemente, consegui chegar na justiça, consegui ganhar na justiça, o direito de ficar isento do pagamento. Entretanto, há seis meses estão chegando boletos na minha casa. Já fui à prefeitura e informaram que devo pagar o IPTU. Isso é correto? Isso vai depender muito do teor da decisão judicial. Se a decisão judicial lhe isentou ad eternum, ou seja, para sempre, do IPTU, por questões que foram alegadas lá no processo, esse IPTU do imóvel que está em seu nome não pode ser cobrado. Se este imóvel, da sentença para cá, recebeu modificações que desnaturaram a sentença, evidentemente a sentença já deixa de ter valor. Por exemplo, você pode ter ampliado, pode ter duplicado o imóvel, o valor deles aumentou e aí descaracterizou o motivo da isenção que foi concedida lá pelo juiz. Então, vai depender muito do motivo da sua isenção e da forma que ela veio. Você continua no mesmo imóvel, mudou de imóvel, está num imóvel que tem outro proprietário. Então, há que ser analisado, a sugestão é que cada caso seja analisado com critério, mas se a sentença está valendo, está válida, foi uma sentença que ela não teve um período, ela foi sem prazo para terminar, ela foi concedida desta forma. E você não mudou de imóvel, o ideal é que você constitua, retorne ao seu advogado, seja ele público ou seja ele privado, o Acre também, como aqui no Pará, é muito bem servido de advogados, colegas da área jurídica, e informe ao juízo que a sentença está sendo desobedecida, caso realmente esteja, e peça as providências que o juízo adotará, as providências para conceder a solidez da sentença, isso aí é líquido e certo. Mas, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, se houve alguma modificação, a história é outra. Consulte o advogado, sempre é mais prudente. Doutor Paulo, quem não paga IPTU pode perder o imóvel? Quem deve o IPTU e não paga o IPTU pode perder o imóvel, porque quem garante o pagamento do IPTU é o próprio imóvel. Agora, se a pessoa é isenta de IPTU, evidentemente não há cobrança, não há dívida, não há execução, não há perda do imóvel. Então, em regra, quem não é isento, quem tem um imóvel de um valor que não permite a isenção, e tem condições pessoais que também não permite a isenção, por exemplo, em alguns municípios, as pessoas que são aposentadas por invalidez são dispensadas do IPTU, independentemente do valor do seu imóvel. Então, isso muda de município para município. Quem deve IPTU tem que pagar, porque fica sujeito à perda do imóvel. Quem não deve, esse não tem nenhum risco, nesse sentido. Outra dúvida é da Cleide Aguiar, aqui de Belém. Ela diz assim, mudei de bairro recentemente. No antigo, eu pagava IPTU. No novo bairro, minha rua ficou isenta, mas a cobrança continua chegando ao meu nome, mesmo já tendo informado a prefeitura da minha mudança. Isso é correto? Cleide, é muito difícil a hipótese da isenção de IPTU para uma rua. Que características essa rua teria que a rua paralela não teria? Porque essa estaria isenta e outra não estaria isenta, já que todos são iguais perante a lei e isso é uma determinação constitucional. Normalmente, a isenção se dá pelo valor do imóvel. Se o imóvel novo que você se encontra agora, que você mudou, ele tem um valor que a lei municipal tributa, ele já está dentro de uma faixa tributada, uma faixa que paga IPTU, a cobrança é legal. Tem que verificar o valor venal de seu imóvel. Você mudou para um imóvel mais caro? Você mudou para um imóvel melhor, mais valioso? Certamente o IPTU vai ser maior. Você mudou para um imóvel menor, menos valioso, numa área menos nobre? O seu IPTU vai ser menor. Então, só aguardada essa proporcionalidade aí, pode haver cobrança. Tem que ver por que essa isenção de uma rua que realmente eu desconheço situações semelhantes. O Cláudio Albuquerque, de Juína, no Mato Grosso, a gente agradece aí sua audiência. Ele diz assim, eu sou logista e em 2015, a Câmara de Dirigentes e Logistas de Juína entrou com uma ação na Justiça contra a Prefeitura que estava cobrando valores abusivos. Ele gostaria de saber qual deve ser o valor cobrado para quem tem comércio e como ele deve calcular esse valor? Olha, um forte abraço ao povo aí de Juína, do Mato Grosso inteiro. Veja bem, é Cláudio, né? Isso. Veja bem, Cláudio. O IPTU, o Imposto Cobrado para Imóveis Comerciais, ele se diferencia do Imposto Cobrado para Imóveis Residenciais. Porque o imóvel comercial, ele tem um valor maior por conta da sua exploração comercial. Então, o percentual de quanto por cento do meu imóvel eu vou ter que pagar do IPTU depende de lei municipal. Sugiro que você consulte as leis do município de Juína e vai ter uma lei municipal com certeza absoluta que diz que um percentual X, tanto por cento do seu imóvel, vai ser o valor do seu tributo. Aí existem vantagens para pagamento até data tal, até data X, até data Y, em parcela, à vista. Mas esse percentual está em lei do seu município aí. Procure as leis do seu município que você vai achar esse percentual. Confira no seu carnê de IPTU. Todos devemos fazer isso. Qual é o valor venal que a prefeitura atribui ao seu imóvel? O valor venal é o valor de venda à vista. Este valor de venda à vista está absurdo? Está muito superior ao que na prática o imóvel vale? Aí você deve pedir uma revisão do seu IPTU para que esses valores sejam revistos para que o imposto passe a ter um valor justo e não um valor desproporcional. E falando justamente nessa questão de valor, a gente entra no Adriano Moraes de Manaus. Ele diz assim, no começo deste ano, a prefeitura de Manaus estava dando desconto de 10% para o pagamento do IPTU que vencia até o dia 15 de janeiro. No momento, eu estava sem dinheiro e negociei este valor para pagar no dia 30 do mesmo mês. Quando eu fui pagar, não aceitaram o valor com desconto. Não paguei e desde então venho recebendo multas em cima das minhas faturas. O que eu devo fazer? Olha, Adriano, normalmente a cobrança do IPTU ela tem um prazo para se pagar com um determinado desconto. 10% até a data X, 5% até mais uns dias e assim vai. Ou o valor sem desconto algum para quem pretende pagar em parcelas mensais ao longo do ano. Isto aí é absolutamente legal. A negociação que você fez, se ela está escrita, você tem como garantir em juízo. Olha, a prefeitura me concedeu mais prazo para eu pagar neste mesmo valor e eu tenho isso por escrito. Aí você deve buscar em juízo o direito ao seu desconto que não foi respeitado. Se essa negociação não foi escrita e não tem como provar, a prefeitura que anunciou que o desconto seria até determinada data e essa data não foi respeitada, o pagamento veio depois, ela não se obriga. Então, na verdade, o que vai decidir o seu caso é se você tem ou não tem essa negociação por escrito. Se tem a negociação por escrito, está obrigado a pagar tão somente aquele valor e vai conseguir isso em juízo. Se não tem a negociação por escrito, está em débito e deve pagar, inclusive, com as multas. Com certeza, doutor Paulo. Ainda ficaram algumas dúvidas. Se você quiser participar da nossa entrevista, você pode enviar para o nosso WhatsApp a sua pergunta, o nosso número 9, 8802-3444. Em uma próxima oportunidade, a gente responde todas as questões acerca do IPTU. A gente agradece. O advogado Paulo Barradas está conosco aqui no Nazaré Notícias todas as quartas-feiras. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, professor Paulo. Você sabia que os homens vivem menos que as mulheres? De acordo com a CESPA, a falta de prevenção e o diagnóstico tardio são os responsáveis pelos óbitos masculinos. Dados da Secretaria de Saúde apontam que os homens vivem sete anos a menos que as mulheres. Isso porque a busca de diagnóstico por doenças acontece tardiamente. Em alguns casos, o estágio já está avançado. A Secretaria de Estado de Saúde Pública afirma ainda que a expectativa de vida das vítimas masculinas de doenças é de 80 anos de idade. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp número 98802-3444. Aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição o excesso nos níveis agrotóxicos em alimentos consumidos diariamente. Aumenta a pena para motorista que dirigir alcoolizado. E o aumento das infrações para motoristas que transportam crianças sem cadeirinha. Migrantes venezuelanos precisam de ajuda. Voltamos com o Nazaré Notícias e vamos continuar falando sobre saúde e meio ambiente. E de um assunto importante para a saúde de todos. Uma pesquisa realizada pela organização não governamental com 12 tipos de alimentos encontrados na dieta dos brasileiros revelou o excesso nos níveis agrotóxicos em alimentos consumidos diariamente. Grande parte da população não sabe para que serve o uso de agrotóxico nos alimentos que são consumidos todos os dias. Pior que não. Não. Não tenho a mínima ideia. O que muita gente não sabe é que eles servem para controlar a proliferação de pragas nas plantações. Eu costumo dizer que o Brasil não estaria nesse patamar de produção agrícola se não fosse a ajuda do uso de agrotóxico. Porque o agrotóxico usado de forma racional ele não causa prejuízo nem ao meio ambiente nem à segurança alimentar e nutricional dos humanos. Então, o nosso grande problema é exatamente o mau uso. Esses benefícios quando o agrotóxico que ele deve para ser comercializado ele deve ser prescrito através de uma receita pelo profissional legalmente habilitado ele vai com a dosagem ele vai com todas as recomendações exigidas por lei para que haja cumprimento por parte daquele consumidor do produto no caso o agricultor. Mas o uso excessivo do produto pode afetar a saúde humana. deveria ser para proteger contra as bactérias que tem nos alimentos só que por outro lado ele prejudica muito mais do que ele protege esses alimentos tá eu acho assim deveria combater as pragas só que na verdade quando ele combate também ele prejudica o alimento que nós vamos consumir com o uso dos agrotóxicos nós temos o que nós chamamos de período de carência que é exatamente o tempo decorrido entre a aplicação e a colheita do produto e se você não usar de forma racional com a dosagem prescrita e contida no bulário você sim vai poder causar prejuízo porque se você usar adequadamente porém tirar antes desse tempo de carência você com certeza vai carregar um resíduo para esse produto que vai chegar aos mercados consumidores e se você usar usando o tempo de carência mais que uma dosagem acima do vamos dizer assim do recomendado com certeza também vai causar um prejuízo em questões de segurança alimentar e nutricional a mal utilização dos agrotóxicos na agricultura leva a irregularidades em alimentos encontrados na mesa dos brasileiros foi o que apontou uma pesquisa da organização não governamental Greenpeace feita com 12 tipos de alimentos entre eles o arroz o feijão o mamão o tomate a couve o pimentão verde a laranja e a banana de acordo com a ONG 36% dos produtos apresentam algum tipo de irregularidade em relação aos agrotóxicos como pesticidas proibidos no Brasil ou resíduos acima dos permitidos por lei entretanto é muito difícil perceber os exageros de agroquímicos nos vegetais mas o resíduo mais perigoso é aquele que é de forma sistêmica que está contida dentro do você está entendendo então só através de análise laboratorial e essas análises elas são são extremamente caras né que são individualmente por produtos né e preocupados com isso o governo federal já há muito tempo tem um programa chamado de PARA que é o programa de análise de resíduos de agrotóxicos em produtos de origem vegetal e sistematicamente vem fazendo essas análises através da ajuda dos estados lavar bem os alimentos antes do consumo é uma das orientações primeiro fazer uma lavagem com abundante de água né nos produtos e se houver condições colocar um pouquinho um pouquinho de hipoclorito tá numa vasilha com água e deixar de molho pelo menos por 20 a 30 minutos que é a chance muito grande de minimizar né se houver tá já que a gente não tem condições de visualmente ver isso e dará uma garantia maior de segurança para o consumo humano é necessário que haja fiscalização nos estabelecimentos e orientação ao uso das substâncias que podem prejudicar o meio ambiente e a sociedade A DEPARAC que é a agência de defesa agropecuária ela tem essa prerrogativa de fiscalizar tanto o comércio como o uso que os produtos agrotóricos eles são inicialmente são registrados pelos órgãos federais para poder serem utilizados no Brasil através do Ministério da Agricultura a Anvisa e o Ibama e posteriormente esses produtos vão ser cadastrados em cada estado e que cada estado tem uma legislação da utilização do comércio do transporte de agrotóxicos e cada estado vai analisar dentro do bulário que tem qual é a praga-alvo qual é as culturas que são indicadas naquele produto e cadastro ou não um exemplo que eu posso lhe dar por exemplo um produto que é específico para maçã nós aqui não vamos cadastrar porque não temos cultivo nem plantio de maçã e agora uma novidade para os consumidores de energia elétrica uma nova modalidade tarifária de energia elétrica estará disponível para consumidores com média mensal superior a 500 kWh e para novas ligações A tarifa branca é uma nova modalidade tarifária que está disponível desde a última segunda-feira ela dá ao consumidor a possibilidade de pagar valores diferentes em função da hora e do dia da semana em que a energia elétrica será consumida se o consumidor por exemplo usar a energia elétrica nos períodos de menor demanda como pela manhã início da tarde madrugada o valor pago pela energia consumida será menor O consumidor que achar que a tarifa branca não apresenta vantagem pode solicitar sua volta à tarifa convencional e a distribuidora terá 30 dias para atender o pedido Segundo a ANEL a tarifa branca não é recomendada para quem concentra o consumo nos períodos de ponta intermediário pois o valor da fatura pode aumentar Para ter certeza do seu perfil o consumidor deve comparar suas contas com a aplicação das duas tarifas Ainda de acordo com a ANATEL a tarifa branca não se aplica aos consumidores residenciais classificados como baixa renda beneficiários de descontos previstos em lei e a iluminação pública No Amapá eleitores que divulgarem pesquisas falsas pelas redes sociais ou em qualquer plataforma da internet ficará sujeito à multa nas eleições de 2018 O valor será estabelecido pelo juiz eleitoral de acordo com a repercussão e o veículo de comunicação no qual houve a publicação Essa é uma das regras estabelecidas pelo Tribunal Superior Eleitoral e passou a valer desde a última segunda-feira Para evitar crimes e infrações do tipo o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá vai reforçar as fiscalizações no universo virtual Para isso conta com o apoio do Ministério Público Federal e da Polícia Federal E vamos falar de trânsito Foi sancionado na última semana a lei que aumenta a pena para motorista que dirigir alcoolizado ou sob efeito de qualquer outra substância psicoativa A nova regra entra em vigor em 120 dias Agora a pena passa a ser reclusão de 5 a 8 anos Além disso também está prevista a suspensão ou proibição do direito de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículos A medida deve entrar em vigor em 120 dias A nova legislação também firma que se do crime de dirigir sob efeito destas substâncias resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima o condutor terá como pena a reclusão de 2 a 5 anos além de outras possíveis sanções No caso de ocorrer homicídio culposo a legislação já previa o aumento de um terço da pena E agora vamos voltar a falar sobre meio ambiente Teve início na última segunda-feira em todo o Maranhão o período de defesa do camarão Durante este período está proibida a pesca dos camarões rosa, branco e sete barbas de acordo com a portaria dos Ministérios do Meio Ambiente e da Indústria Comércio Exterior e Serviços O período de defesa do camarão no Maranhão irá até o próximo dia 30 de abril Porém de acordo com a portaria devido às especificidades do litoral nas retrâncias maranhenses o defeso se estenderá até 31 de maio A portaria esclarece ainda que o período mais longo do defeso em áreas que funcionam como berçários para as espécies marinhas ajudará de maneira mais efetiva na recomposição dos estoques Estão incluídas nessas situações regiões de estuários reentrâncias e garapés que são áreas consideradas de criadouros naturais Durante o período do defeso ficará proibida a pesca artesanal por meio de qualquer arte técnica ou método de pesca fixa ou semifixa como a redinha de malhar pulsar de arrasto fusarcas muruadas e zangarias E vamos voltar a falar sobre trânsito As infrações para motoristas que transportam crianças sem cadeirinha teve crescimento no estado do Acre As infrações subiram de 7 para 109 infrações só no estado O equipamento utilizado para o transporte de crianças até 7 anos de idade nos veículos serve para preservar a integridade física da criança É obrigatório por lei mas não tem sido cumprido por alguns condutores no estado do Acre O número desse tipo de infrações cresceu no último ano Em relação ao Brasil o aumento foi de 119 passando de 20 mil nos meses de janeiro a setembro do ano passado para mais de 45 mil infrações no mesmo período deste ano Os dados foram divulgados pelo Departamento Nacional de Trânsito Segundo o Código de Trânsito Brasileiro transportar crianças em veículos sem a devida segurança é considerada infração gravíssima O infrator recebe uma multa no valor de 191 reais e 54 centavos podendo também ter o veículo apreendido Os modelos de cadeira de veículos variam de acordo com a idade de cada criança e com o peso E agora você acompanha a previsão do tempo para esta quinta-feira em alguns municípios da Amazônia Este 4 de janeiro será com o céu encoberto e chuva em Giparaná no interior de Rondônia Durante a tarde o sol deve aparecer mas entre nuvens a temperatura varia entre 25 e 30 graus Em Nova Timboteua no nordeste do Pará a quinta-feira será com muitas nuvens pela manhã e céu encoberto durante a tarde e a noite A temperatura varia entre 24 e 30 graus Em Macapá na capital amapaense a previsão para a quinta-feira é de céu encoberto e muitas nuvens o que deve provocar calor Durante a tarde estão previstas chuvas fracas A temperatura varia entre 25 e 29 graus No primeiro dia útil do ano e para começar o ano bem milhares de devotos foram pedir bênçãos a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro na primeira novena do ano A paróquia dedicada à Padroeira fica localizada na rodovia Arthur Bernardes no bairro do Telégrafo aqui em Belém e leva diversos fiéis todas as terças-feiras O ano começou com fé e devoção para a técnica em radiologia Júlia Reis que participou da primeira novena do ano e honra a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro na paróquia dedicada à Santa que fica no bairro do Telégrafo em Belém Sempre bem sempre bem já alcancei várias graças graças a Deus estamos aqui para dar continuidade mais um ano de muitas bênçãos A igreja fica lotada de pessoas desde as primeiras horas da manhã da terça-feira um dia reservado para fortalecer a fé É na igreja que a gente consegue as graças da gente com Deus como essa é a primeira do ano não é porque ela é a primeira mas é sempre abençoada para começar com o pé direito para a gente enfrentar todas essas dificuldades da vida A novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é sempre especial para os devotos que frequentam a igreja às terças-feiras Durante todo o dia milhares de pessoas passam por aqui para pedir e agradecer por muitas graças alcançadas E o dia inteiro assim esse fluxo de pessoas que vem para agradecer e também para pedir graças e forças e bênçãos para esse ano que está começando Muito importante e necessário demonstrar a fé e a devoção a Maria ela que é a mãe de Deus porque ela gerou o filho o nosso salvador e o povo tem essa gratidão esse amor a Maria que é expressado de tantas maneiras e aqui Nossa Senhora de Nazaré e também mãe do Perpétuo Socorro Mesmo quem mora longe do centro de Belém arruma um jeitinho de participar Eu moro em Ananindeu e a minha filha mora aqui próximo aí eu venho passo na casa dela pego a netinha para trazer porque ela já fica esperando também ela gosta muito de vir então a gente faz questão desde cedo de procurar manter essa devoção esse amor a Nossa Senhora que é muito importante somente no começo do ano que a gente vem renovar nossas orações diante de Deus Uma das tradições dos devotos que vão à paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é levar uma garrafa com água benta para casa Sempre que eu venho eu pego Se a senhora joga na casa abençoa Na casa no meu carro nos meus netos a proteção da minha casa não fico sem água benta em casa E ao Jesus o Salvador Ao Espírito exalvimos Na vida de eterno amor Um presépio em seu lar Você ainda pode enviar sua foto com o presépio em sua casa para serem exibidas aqui no Nazaré Notícias Faça foto com sua família diante do símbolo do nascimento de Cristo Envie a foto com o presépio para o nosso WhatsApp número 988023444 e ela será exibida durante o Nazaré Notícias Desde junho deste ano migrantes da Venezuela vieram para Belém em busca de melhorias de vida São indígenas que estão vivendo em situação precária e de miséria Para ajudar os imigrantes a igreja está elaborando um plano emergencial de assistência Acolher proteger promover e integrar Ações propostas pelo Papa Francisco na mensagem para o Dia Mundial da Paz e que estão sendo praticadas pela Arquidiocese de Belém Diversos braços da igreja paraense estão unidos na elaboração de plano de assistência aos indígenas venezuelanos que se encontram na capital paraense Creio que a igreja tem o dever de sentir essa profunda compaixão ativa proativa e ver o que que se pode fazer É claro que tem que ser uma ação não só com coração uma ação planejada uma ação programática e é isso que esse grupo está fazendo A situação é delicada é grave atenta contra a dignidade humana e devemos estender a mão a esses irmãos que estão aí Após um acompanhamento inicial a Caritas reuniu dados sobre os imigrantes São 103 pessoas destas 40% são crianças Uma parte está sendo acolhida em abrigo destinado pelo governo do estado mas ainda falta muito O que nós encontramos lá na realidade foi uma situação de penúria de miséria e de uma situação de risco social muito grande inclusive para as crianças e também para os adolescentes também e pessoas que o seu estado de saúde correndo sério risco além da mendicância a possibilidade de prostituição infantil também que nos preocupa muito consumo de droga e álcool que é muito evidente isso nos preocupa muito de dar um atendimento mais humanitário para isso A arquidiocese levantou seis principais necessidades dos migrantes que são moradia alimentação educação saúde atenção pastoral e economia agora a igreja trabalha na elaboração de um plano emergencial para ajudar a mudar a situação em que os imigrantes se encontram Eu acho que o caminho é esse daí a gente sentar juntos formar parcerias essa ideia de primeiro só nós como igreja eu acho que é super importante porque mesmo que o estado assuma toda a responsabilidade nós como igreja em nome da nossa fé não podemos ser omisso a isso então é questão também de caridade cristã de acolher o migrante é um ato de misericórdia isso daí E essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens é só enviar para o nosso whatsapp número é 988023444 se você quiser rever nossas reportagens acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no facebook a Gil Desmeiras de Comunicação da Arquidiocese de Belém faça parte da Família Nazaré ligue 4006-9211 o Nazaré Notícias de hoje fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição até lá Música 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 Legenda por Sônia Ruberti